Você me põe de buzinho na mão, tá massa, tá massa Você me põe de buzinho na mão, bolo na voz Bebe esse caso novamente Já se sabe ideia, tá ideia O Menor se virou patrão e hoje ele quem gerencia Empresário da boca, patrocina a putaria Com seus pelos acessos, sabe quem te financia A cara do enquadro, o dono dessa bucete Ela sabe eu morro atrás de marginal, isso é fato Ela que o menor é envolvido, a cara do entanto Ela que é empresário da boca, empresário da boca E financia o clima e patrocina a porradura Tem que ter disposição pra fuder no barraco Você me põe de buzinho na mão, agora eu quero te dedicar Ela que é empresário da boca, empresário da boca E financia o clima e patrocina a porradura Tem que ter disposição pra fuder no barraco Você me põe de buzinho na mão, agora eu quero te dedicar Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar A porrada você tá só da bunda, não dá pra ela Que empresário da boca, que empresário da boca O que elas querem, caralho Bolo na base Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar O Menor se virou patrão e hoje ele quem gerencia Empresário da boca, patrocina a tutaria Tem seus belos acessos, sabe quem te financia A cara do enquadro, dono dessa bucete Ela sabe eu morro atrás de marginal, isso é fato Ela quer o menor envolvido, a cara do enquadro Ela que empresário da boca, empresário da boca E financia o crime, patrocina a porrada Tem que ter disposição, pra fuder no barraco Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar Ela que empresário da boca, empresário da boca E financia o crime, patrocina a porrada E financia o crime, patrocina a porrada Tem que ter disposição, pra fuder no barraco Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar A merrada, você tá só da bunda, eu não dá pra Ela que empresário da boca, empresário da boca Ela que quer, caralho Polo na base Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar Você me finge, você é o da bom, agora eu quero te criticar A merrada, você é o da bom, agora eu quero te criticar A merrada, você é o da bom, agora eu quero te criticar